Bom, depois do apelo do seu Deusdete, ontem aqui no programa do Tatu na TV, que ele tinha perdido uma bicicleta depois de um acidente, uma moradora teria dito que ia guardar a bicicleta, um rapaz estava assistindo o programa, ligou pra gente falando que a bicicleta está na casa dele. Seu Deusdete, encontrou a bicicleta? É aquela mesmo? É essa aqui mesmo. E muito favor que ele guardou pra mim a bicicleta e eu achei ela hoje. Eu fui lá, fui lá com vocês, né? Aí o rapaz já viu, o filho dela viu e ligou pra vocês e aí eu achei a bicicleta. É essa aqui mesmo. Essa aí mesmo? Essa aí mesmo. Igual eu falei pra você, ó, faixa branca, uma faixa preta e ela de molejo. E o guidãozinho dela é tudo enfaixado, igual eu falei pra você. Bom, Arthur, vem aqui pra cá. Bom, e no dia que aconteceu o acidente, a Fátima, ela estava fazendo caminhada ali, ela que guardou a bicicleta, como é que foi que aconteceu? Nós estávamos, eu e meu marido, estávamos caminhando aqui, né? Quando nós vimos o seu Deusdete, ele tinha sido atropelado e aí meu marido foi auxiliar, né? Instruir questões de civate, essas coisas todas, né? Aí ele pegou e se ofereceu pra guardar pra ele a bicicleta. Inclusive, ele falou, olha, é só o senhor, a gente mora aqui no final dessa rua, porque ele estava sentado ali em frente ao SAMI. Foi bem na esquina. Bem na esquina, pertinho de casa. Nós estamos na Paranapanema, né? Então, era só descer e ele já estaria na porta de casa. Então, ele falou, senhor, só desce. Nós estamos ali no Sobrado, 32, 39, ao lado da Casa Verde. O senhor pode ficar tranquilo que nós vamos guardar a bicicleta para o senhor. Depois o senhor vem buscar, logo o senhor puder. E, até o momento, nós não tivemos notícia dele, né? E eu, na hora que o meu marido passou pra ele a informação, ainda confirmei com ele. Olha, o senhor só desce até o final da rua e é um Sobrado ao lado da Casa Verde. Não tem erro, né? E ele não apareceu até o momento. E, hoje, o meu filho estava assistindo o programa e me reportou que estaria ele procurando a bicicleta, através do programa. E essa mesmo? Uhum. É, e ele mesmo. Bom, e, seu Deusete, achou a bicicleta? Está feliz? Graças a Deus. Eu sou pra mim, né? Que desprostou o dia. Eu achava que fosse uma pessoa, tinha que carregar dela. Mas, graças a Deus, que está guardada. Vem com o caso. Agora, a gente trabalha. Isso, tu trabalha. Obrigado. Agradece ela. Obrigada, seu Deusete. Aí, Tatu. O caso do seu Deusete aí, que tinha perdido a bicicleta, agora ele achou. Obrigado.